Fala galera, bem-vindo ao CineDerek, o melhor do cinema você encontra aqui. E hoje é sexta-feira, mais um dia de vídeo para vocês, dia de um vídeo sensacional. Mas antes, o de sempre, deixe seu like, se inscreva no canal e ative todas as notificações do sininho para não perder nenhum conteúdo. De segunda a sábado, sempre na parte da manhã. E se você não me segue lá na rede social, me siga lá no Instagram, arroba CineDerek. Lá você encontra tudo sobre o cinema, séries, artistas e é claro, sobre o canal também. E hoje é dia daquele novo quadro aqui do canal, na defesa de um filme. Onde eu pego um filme que a maioria dos críticos falam mal e algumas pessoas do público também falam. E vou defender ele provando que esse filme é bom sim. E o filme escolhido de hoje para mim defender é ele, Anaconda 2. A caçada pela orquídea sangrenta, isso mesmo. Eu irei trazer para vocês alguns pontos que fazem Anaconda 2 ser um bom filme. E garanto para vocês, Anaconda 2 é mil vezes melhor do que a primeira. Isso mesmo, a primeira nós temos um carinho nostálgico, porque época do VHS, época de passar na TV. Mas se você rever Anaconda, a primeira, hoje em dia, você vê que o filme é ruim. Já Anaconda 2, você pode ver ele várias vezes, que você vai ver que ele consegue ser bom, melhor que a primeira. E consegue envelhecer cada vez melhor. Bom, e essa defesa vai rolar logo após a vinheta. Bom, Anaconda 2, a caçada pela orquídea sangrenta, temos a direção do Dwight H. Lightley. Isso mesmo, esse maluco aí é o cara responsável pela Anaconda 2. E se você quiser dar uma chance para ele, depois de eu falar os pontos que fazem o filme ser bom, ele está disponível na Netflix. Bom, agora sem mais delongas, vamos lá, vamos defender Anaconda 2 aqui, mostrar que o filme é legal sim, que o filme é interessante. E vou dar alguns pontos aqui que fazem ele ser bom. Lembrando que terá oito defesas aqui desse filme, começando com a primeira agora. Bom, a primeira coisa que faz Anaconda 2 ser um filme legal são os seus personagens. Isso mesmo, os personagens de Anaconda 2, a caçada pela orquídea sangrenta, são mais carismáticos, são, atuam melhores. Porque se você pegar a atuação do primeiro filme juntando Ice Cub com a Jennifer Lopez, meu Deus do céu, a atuação é horrível. E além de ter personagens ali que não são carismáticos, são personagens ali que você não dá a mínima. Já no Anaconda 2, os personagens são legais, atuam super bem, tem momentos de tela bem interessantes, que faz com que isso seja um ponto principal aí para Anaconda 2. A segunda coisa que faz Anaconda 2 ser um filme bem legal é o querido macaco. Isso mesmo, para quem já assistiu Anaconda 2 sabe que temos um macaquinho, e esse macaquinho rouba todos os seus momentos de tela quando ele aparece. Além de ser um macaquinho bem fofo, ele tem momentos bastante engraçados ali com o seu dono, que tem momentos ali que o dono conversa com esse macaco, que são momentos bastante engraçados, e o macaco é aquele que sente o perigo quando tem alguma coisa por perto, quando a Anaconda está se aproximando. Então, todos os momentos ali que tem um macaquinho, você acaba se preocupando com o macaquinho e se divertindo com o jeito dele. Ele acha que se você for pegar o Ice Cub no Anaconda 1 e pegar o macaquinho do Anaconda 2, o macaquinho atua super melhor. Então, esse é o segundo motivo de Anaconda 2 ser um bom filme. A terceira coisa que faz Anaconda ser um bom filme é a sua história. É isso mesmo, a história do primeiro filme é uma história ridícula, que querem conhecer uma tribo, uma tribo inventada que nem existe na vida real, tá? Eu pesquisei isso aí pra ver se essa tribo era verdadeira e não é. É uma tribo fajuta, então tem uma história lá que eles vão atrás ali do primeiro filme, atrás dessa tribo aí, e tem um caçador do Paraguai de cobras que aí vira o vilão, todo mundo sabe a história e tal. Mas esse segundo filme, a história dele funciona melhor, porque é um grupo de pesquisadores que está atrás da Penilha imortale, a Orquídea sangrenta. Uma planta que pode dar ali às pessoas um tempo a mais de vida, tipo uma fonte da juventude. Então, a história de Anaconda 2, ela funciona mais, tem mais convicção no que está trazendo do que no primeiro filme. Tornando assim, Anaconda 2, outro ponto positivo pra Anaconda 2 ser um bom filme. Põe o que ninguém aqui saiba o que é o Limite Reflick. Ele propôs que uma célula só se dividiria 56 vezes antes de morrer por um acúmulo de toxinas. De acordo com ele, é por isso que morremos. E se pudéssemos transcender este limite? Mas isso é impossível. Não de acordo com nossos dados. A quarta coisa que faz Anaconda 2 ser um bom filme é o CGI, os seus efeitos especiais, isso mesmo. Se você pegar o primeiro Anaconda e rever hoje em dia, você nota que ali, muitos momentos das cenas, os atores não contracenam com cobra nenhuma. Nós sabemos que realmente não tem uma cobra daquele tamanho, mas ali você vendo o primeiro filme na Anaconda, você vê, você nota ali que tem um fundo verde de fundo, tem algum problema ali na CGI, que você vê que eles não estão contracenando ali junto com a cobra. Já no Anaconda 2, A Caçada pela Orquídea Sangrenta, tudo aquilo que você está vendo parece real. As cobras são bem mais feitas, os efeitos visuais são melhores, as cenas em que as cobras atacam parecem cobras reais. Tudo que no primeiro não tem, no segundo filme tem. Então, esse é outro motivo de Anaconda 2 ser um bom filme. Outra coisa que faz Anaconda 2 ser um bom filme é que temos um cara ali, o fodão, o Rambo da Anaconda, vamos dizer assim, em que ele consegue brigar com um crocodilo, isso mesmo. Um cara normal com apenas uma faca desse tamanho, não é nem uma faca assim tão grande, consegue brigar com um crocodilo. E é uma das cenas mais sensacionais do filme, que já entra também na CGI. São efeitos práticos que funcionam, parece realmente que o cara ali está brigando com um crocodilo. E essa cena é muito legal, essa cena é muito divertida, então é outro ponto que faz com que Anaconda 2 seja um bom filme. A sexta coisa que faz Anaconda 2 ser um bom filme é, claro, a sua tensão, isso mesmo. Anaconda 2, a caçada pela orquídea sangrenta, consegue ser um filme tenso e angustiante. No momento ali em que a cobra vai atacando as pessoas, ou a cobra está se aproximando, ou algum membro ali do grupo tenta fugir da Anaconda, a tensão do filme te leva para um nível extremo. Ela consegue te deixar nervoso, principalmente nas cenas em que o filme se passa durante a noite, que você não sabe de onde a Anaconda pode vir. As cenas são tão bem construídas que vai te deixando tenso, apreensivo, e quando você menos espera, acontece algo que te deixa cada vez mais tenso. É, não achei só essa cena passada aí, muita coisa não. Vamos olhar mais um momento tenso de Anaconda 2. É isso aí, você é 10, você é porreta, você me salvou, agora eu sou seu fã, você mata a cobra e mostra o pau. Olha, eu vou te dizer uma coisa, você deu uma de Lorena Bobbitt, é isso aí, você é poderosa, você matou a cobra, arrancou a cabeça dela. A penúltima coisa que faz Anaconda 2, a caçada pela Orquídea Sangrenta, ser um bom filme, é o seu vilão. Isso mesmo galera, o vilão de Anaconda 2 é algo sensacional, que ator, que cara, que vilão do caramba o cara é. Quem lembra do Anaconda 1, sempre tem que mencionar Anaconda 1, porque meu Deus do céu, lembra daquele cara que era o caçador de cobra, com aquele rabinho de cavalo, que era o cara que ele era um paraguaio do Paraguai, vamos dizer assim. Lá do fundo do Paraguai esse cara foi tirado e a atuação desse vilão é tão idiota, tão insignificante ali, não te passa nenhuma coisa que você fala, meu Deus do céu, já o vilão de Anaconda 2, o cara manda super bem, porque ele é acostumado a fazer vilões, ele foi vilão no filme do Resident Evil, ele foi vilão no Navio Fantasma, ele foi vilão em mais um outro que eu não lembro, o único que ele foi ali, um mocinho, foi no Pânico na Floresta, mas tirando isso o cara nasceu para ser vilão, e nesse filme o vilão é algo simplesmente sensacional, fazendo Anaconda 2 ser um bom filme. E a oitava e última coisa que faz Anaconda 2, a caçada pela Orquídea Sangrenta, ser um bom filme, é o seu final. Isso mesmo galera, o final de Anaconda 2 é um final sensacional, tenso, aterrorizante, bem construído e bem feito. É aquele final com aquela adrenalina pura que começa de uma forma frenética e não para mais, o final de Anaconda 2 é algo incrível, o seu desfecho ali funciona de uma forma incrível. Já novamente comparando ao primeiro filme, o final de Anaconda, o primeiro filme, meu Deus que final é aquele? A cobra que gospe aquele véio em CGI mal feito e gospe o véio, ou se não aquele momento final em que a Jennifer Lopes bota fogo na cobra e a cobra de vez mergulhar na água para apagar o fogo, não, ela fica gritando, é, também é, moça senhora, as cobras de Anaconda 1 grita, eu nunca vi cobra gritar, no segundo filme as cobras não gritam, as cobras agem de forma natural, ela só faz aquele barulhinho com a língua de pssss e mais nada. Então, o final de Anaconda 2 também faz com que Anaconda 2 seja um bom filme. Então galera do Cine Derek, esse foi mais um vídeo na defesa de um filme, provando que meu cliente é inocente, Anaconda 2, a caçada pela orquídea sangrenta. Ele é um filme legal, ele é um filme divertido, é um daqueles poucos casos em que a sequência consegue superar o original e Anaconda 2 consegue superar o primeiro filme em tudo ali. Anaconda 2 é um filme legal, eu sempre revejo eles e cada vez mais, que nem eu falei, vai envelhecendo muito bem. E lembrando, se você quiser dar uma assistidinha aí, ou nunca viu, ou quer relembrar, ou quer ver se eu tenho razão em falar que Anaconda é um bom filme, vai lá na Netflix e assista. Então é isso, amanhã sabadão eu estou de volta para vocês com mais uma lista nostálgica. Fiquem com Deus, um beijão e tchau!